As lontras são criaturas que possuem uma grande diversidade. Os seus hábitos estão relacionados ao meio aquático, principalmente em água doce, salubre e marinha. Eles são animais muito ativos e ágeis, e possuem muitas curiosidades interessantes. Neste vídeo vocês verão 5 tipos impressionantes de lontras. Ariranha Também conhecidos como lontras gigantes, esses animais são nativos da América do Sul, sendo distribuídos pela Colômbia, Equador, Brasil, Paraguai, entre outros. Essas criaturas habitam ecossistemas de água doce, como rios, lagos, pântanos e arroios, sendo caudalosos de águas claras ou escuras. O que distingue as ariranhas das outras lontras é o seu grande tamanho, sendo a maior, além de serem mais sociáveis. O seu comprimento varia de 1 a 2 metros de comprimento, com peso que vai de 22 a 32 quilos, sendo as fêmeas menores. As ariranhas se alimentam preferencialmente de peixes, mas podem incluir boluscos, crustáceos, pequenos vertebrados e alguns mamíferos como répteis e aves. Lontra fluvial norte-americana Esses animais são nativos dos Estados Unidos e Canadá, e há alguns relatos de indivíduos no México. Eles são animais de hábitos aquáticos, e podem ser tanto de água salgada como de água doce, de modo que habitam lagos, rios, estuários, pântanos e áreas úmidas. A lontra fluvial americana tem um comprimento de 90 centímetros a 1.3 metros, e pesa de 5 a 15 quilos. A sua alimentação é baseada principalmente de peixes, mas também pode incluir caranguejos de rio, sapos e aves. Galera, meu canal é pequeno ainda, o começo aqui no Youtube não é fácil, então se vocês puderem se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, vai me ajudar muito nessa trajetória aqui no Youtube. Lontra neotropical A lontra neotropical tem uma ampla distribuição que vai do noroeste do México até a América do Sul, mais precisamente na Argentina. Esses animais possuem diferentes habitats aquáticos, que incluem lagos, rios, lagoas e até manguezais, e se localizam desde florestas quentes e frias a áreas marinhas rochosas. As lontras neotropical medem entre 36 e 66 centímetros de comprimento. A sua alimentação é a base de peixes, mamíferos, aves, crustáceos e anfíbios. Lontra marinha Essas espécies são nativas dos Estados Unidos, Rússia e Canadá. São criaturas que se desenvolvem em diferentes espaços marinhos nas proximidades da costa, mas geralmente se localizam em áreas rochosas onde há presença de algas. Esse tipo de lontra pode mergulhar a uma altura de 50 metros, mas normalmente prefere profundidades menores. Os machos pesam em média 40 quilos e as fêmeas até 30. Já o comprimento varia de 1 a 1.5 metros, sendo os machos maiores. A alimentação da lontra marinha é a base de amêjoas, mexilhões, peixes, polvos e oriços do mar. Lontra africana sem garras Também conhecido como lontra do pântano, esses animais são distribuídos por diversos países africanos. São criaturas aquáticas que dificilmente deixam esse ambiente. Eles estão localizados em mangues, barragens, rios e até áreas desérticas. A sua principal alimentação vem de insetos, rãs, peixes e caranguejos. A lontra africana é uma das maiores, com um comprimento de cerca de 76 a 88 centímetros e um peso de 10 a 22 quilos. Como o nome já diz, esses animais não possuem garras, exceto algumas pequenas presentes em alguns dedos para se limpar. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Curta e compartilhe, se inscreva no canal e me ajude a alcançar os mil inscritos. Ative o sininho para acompanhar vídeos como esse. Muito obrigado e fui!